Fala galera, tudo beleza? Tô aqui na área pra dizer pra vocês que hoje é dia de novidade Chegamos com promoção Todo mundo gosta de uma promoção, isso não é novidade pra ninguém, né? Quem é que não gosta de economizar? Pois é, a GearBest agora de 26 de fevereiro até 5 de março Tá com uma promoção super especial Tem notebook, tem smartphone, tem tudo isso pra você Tem Venni M6, que é um aparelho muito bom que chegou agora Tem notebook gamer, tem de tudo, cara A GearBest é a loja que eu geralmente coloco os produtos aqui porque eu compro e confio Minha sugestão é pesquisa sobre o produto que você quer comprar, tá bom? Se é um smartphone, é confiável? É confiável É seguro? É seguro Mas sempre pesquisa sobre o produto Veja o funcionamento do produto Veja as especificações, veja se é isso que você quer realmente Afinal você tá importando da China, é uma coisa que vem de loja, tá bom? Eu aqui nos meus vídeos tenho vídeos ensinando quando comprar lá na GearBest Então você pode assistir que tá tudo bem detalhadinho Vai chegar tudo na sua casa tranquilamente, tá bom? Então fica à vontade Os links estão aqui na descrição do vídeo Esse é um vídeo rapidinho só pra dizer pra vocês Dessa promoção muito especial que a GearBest preparou Para o ano novo chinês, não é verdade? Então fica de olho aí na descrição do vídeo Se você gostou, não gostou, tem algum comentário a fazer Deixa aí nos comentários que a gente vai conversar, trocar essa ideia, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo